Finalmente, depois de todas as etapas, falta ainda o professor realizar uma reflexão com os alunos sobre a atividade em si, a oficina de estudo. Eu costumo pedir para levantar a mão quem nota ter melhorado seus conhecimentos sobre o assunto do texto a partir da atividade realizada. Muitos acabam levantando a mão logo de cara, outros apenas depois, resultando na quase totalidade dos alunos. Depois, peço para que percebam que eu não dei uma aula expositiva sobre o conteúdo, isso é, eu não passei o conteúdo na lousa e nem mesmo falei sobre ele durante a aula. Então eu pergunto, se vocês aprenderam e eu não ensinei, quem foi que ensinou para vocês? Fomos nós mesmos, eles respondem, depois de alguns instantes. É visível o orgulho por terem avançado por conta própria, sozinhos. Então, eu parabenizo os alunos e lembro que, realmente, não tinha sido chato ou tão difícil quanto parecia, não é? Nessa ocasião, eu aproveito para mostrar que o método de estudo das quatro etapas é cíclico. Se eles ficaram com dúvidas, podem reiniciar os passos, lendo o texto de forma panorâmica, marcando e sublinhando o que faltou, completando as anotações e voltando aos exercícios. O método é cíclico, não linear. E, para finalizar, entrega os questionários. Neste site, você poderá cadastrar uma atividade de oficina de estudo para receber um código. Os alunos vão poder inserir esse código nos navegadores dos celulares e responder um questionário online sobre sua oficina. Essas respostas vão gerar um relatório simples, mas capaz de revelar como eles perceberam a atividade. Esses resultados são muito importantes para que nós, professores, possamos avaliar no seu próprio trabalho. Os alunos, por sua vez, se sentem valorizados pelo simples fato de terem a sua opinião registrada, sua voz escutada. As oficinas de estudo assim se encerram, o professor agradecendo a opinião dos alunos e eles agradecem de volta pela atividade que os ensinou, de forma leve, que eles podem mais. E agora, o desafio é seu. Coloque seu conhecimento à prova acessando o jogo neste site, que simula a aplicação de uma oficina de estudo. Essa é uma forma de colocar em prática tudo o que vimos aqui neste tutorial. E, finalmente, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Tanto falamos sobre os problemas da educação e sentimos isso na pele. Muito precisa ser feito por várias pessoas e agentes públicos. Mas e nós? Sim, a gente dá conta da nossa rotina e mata no peito essas dificuldades. Na verdade, elas são tantas que talvez não tenhamos muito a perder se fizermos essa experiência. Então, por que não tentar? Confio que uma parte muito grande da mudança que precisamos está em nossas mãos, de nós, professores. Sabemos que sim, que somos parte da mudança e nossos alunos dependem de nós. Vamos tentar uma aula um pouquinho mais leve? Um abraço muito forte aos colegas e vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!